Somos duas partes Um quer ir embora e não sabe para onde O outro quer a chance de recomeçar Nossas divergências vão acumulando Tanto desprezer em nossos corações O que você pensa não é o que eu penso E a gente tenta fazer o balanço A soma de tudo já não dá a nós dois Será que tudo terminou? Tudo é facto consumado O amor deixou de ser caminho Quando a gente caminhou Morreu a flor, ficou espinho Tudo está determinado a não trazer Felicidade Será que a gente quis assim Por um fino que restava De carinho em nossos braços O amor perdeu a força Se quebrou em mil pedaços E ficou só este resto Tudo de ilusão E de saudade Nesse vai e vem Que a vida oferece Somos duas cartas Se os dois partirem Se os dois partirem Então não tem sentido Juntar os pedaços Do amor que restou Será que tudo terminou? Será que tudo terminou? O que é tudo 됐o Felicidade Será que a gente Será que a gente Lynd să Onde E o Vindou Amém.